Ei moreninhas de Mato Grosso e Goiás e Minas Gerais, como é belo este meu Brasil querido! Não posso me ver sem ti, oh meu grande amor, porque você representa minha vida! Estando ausente de ti sou um sofredor, sinto falta dos teus carinhos, oh minha querida! Sei que você me despreza, porque você não tem coração, amor por esse espero, deve dar valor e ter compaixão! Este rasqueado minha gente, cantado com amor e carinho, é homenagem a Minas, Goiás e Mato Grosso, que prestam riachão e riachinho! E noites que eu passo acordado, sempre restando, pedindo a Deus parar de forte você pra mim! Quando eu lembro do seu carinho, eu fico chorando, quando voltar, o nosso amor não vai ter fim! Sei que você me despreza, porque você não tem coração, amor por esse espero, deve dar valor e ter compaixão! Tchau! 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 Tchau!